Fala Tchico, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Samuel, falo aqui de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Um abraço aí pra você, um beijo e a minha dúvida é, Joe Power, presidente do Banco Central americano, não descarta nenhuma possibilidade de aumento de juros, né? Consequentemente, isso aí vai respingar no Brasil e nos demais bancos, né? Até porque o dólar é o que manda. Qual a sua avaliação sobre isso aí e qual o impacto nos mercados das motocicletas? Só uma ênfase, Fernando Urge, que é um dos principais canais sobre economia, mercados e investimentos, fala que não descarta a possibilidade de uma recessão mundial, né? Tanto dos países dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil também, a gente tá com uma taxa de juros até alta, mas a gente tá aí numa guerra aí entre o Lulu e o presidente do Banco do Brasil. Beleza? Valeu, forte abraço, tamo junto. Samuel, obrigado aí pela pergunta. Bom, eu acompanho o Urge, ou Urge, eu acompanho o Urge já há um tempão, eu gosto muito dele, gosto mesmo, acompanho ele e outros analistas de mercado, e eu sei que essa previsão de recessão global, isso já ocorre desde o primeiro semestre de 2022, né? Inclusive com alguns analistas americanos, inclusive o cara que identificou a quebra em 2008, né? O problema lá econômico dos americanos, dos norte-americanos em 2008, o cara que identificou isso, ele também falou da recessão em 2023, isso é uma coisa que a gente que acompanha o mercado, a gente sabe que isso vai acontecer. Recentemente a gente viu aí os FIIs despencando, quem sabe o que é FIIs, né? Que são os fundos imobiliários, quem tem fundo imobiliário se ferrou, e aí, enfim, tem que segurar as pontas, enfim, não vou entrar muito nessa questão dessa parte financeira, mas em relação do que você falou, e aí, pessoal, é o seguinte, o que o Samuel falou é, se a taxa de juros lá dos Estados Unidos, eu vou tentar falar bem simples para todo mundo entender, sem muito tecniquez e de forma muito simples, eu já fiz isso outras vezes, para todo mundo entender o que isso aplica, o que o Samuel falou tem total pertinência e tem tudo a ver com o impacto que pode gerar nas motos, por mais que vocês pensem assim, ah, o cara está falando uns negócios doidos aí, não tem nada a ver, vai dormir, irmão, não, tem tudo a ver. Hoje, a gente está vendo o dólar, ele está, de certa forma, controlado, está estável, não está barato, está alto ainda, mas ele está estável, sem nenhum pico, muito, para chegar aos R$ 6,00, ou para cair muito para os R$ 4,00. Deixa eu ver aqui o valor do dólar hoje, vamos olhar aqui, quanto é que está o dólar hoje. Ele está R$ 5,19, hoje 7 de, virou 8, né, 8 de março, mais cotado no dia 7 de março, cotação de R$ 5,19. Então, o dólar, ele está oscilando, deixa eu até colocar aqui na tela para vocês verem, que o dólar, ele está estável, né, ele está estável, ó, 19 de, desde o dia 8 de fevereiro, vocês percebem que ele teve um pico aí de quase R$ 5,30, e ele está aqui, ó, se mantendo na média de R$ 5,20, com uma queda de R$ 5,14, né, pelo menos aí do dia 8 de fevereiro ao dia 8 de março. Então, tem, ele se mantém estável. O que que isso pode acontecer? E, vocês sabem, que quando a gente fala em dólar, isso afeta totalmente a nossa economia, desde o valor do pãozinho, né, do pão, a uma motocicleta, porque tudo é dolarizado. Principalmente, as nossas queridas motocicletas. E o Samuel, ele afirmou, uma coisa que a gente que acompanha o mercado, a gente sabe, que, muito provavelmente, o Banco Central Norte-Americano vai aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles estão tendo o BO lá, tá, o bicho está pegando, a inflação está muito alta, os americanos não viam uma inflação tão alta em mais de 40 anos. Imagina uma galera que está acostumada a pagar 2% ao ano, e os caras estão enfrentando 8%. Imagina, há 40 anos, você só pagava 2% ao ano de juros. Os caras agora estão pagando 8%. Tem gente arrancando os cabelos do fufu, desesperada, entendeu? E vai aumentar mais ainda a taxa de juros. O que só ocorre aqui no Brasil, tio Chico? Tem a ver com os Estados Unidos? Sei lá, os americanos. Tem tudo a ver, fi. Porque o que acontece? Esses dólares, eles vêm para cá, para o Brasil, porque os investidores externos, quem tem dólar, o gringo que investe aqui no Brasil, que compra as ações de empresas daqui do Brasil, ou estatais, com capital misto, ou qualquer outra empresa aqui, e pega dinheiro e bota aqui no Brasil, entra dólar. Quando entra dólar aqui no Brasil, na Bolsa e em negócios, a gente fica com reserva de dólar, e o dólar, ele cai. Ou ele fica estável. Quando o dólar sai do Brasil, quando as divisas em dólar saem do Brasil, ou os investidores vazam daqui do Brasil, eles veem algum problema, instabilidade política, jurídica, BO, treta, briga demais, instabilidade política e insegurança jurídica, tudo mais, aí os investidores falam, ó, velho, Brasil está soda. Eu vou tirar meu dinheiro daí, porque vai pipocar uma guerra civil, vai dar zerda na política, vai dar zerda aí de questões jurídicas, instabilidade, eu não vou deixar meu dinheiro aí não, e vou tirar do Brasil e vou botar nos Estados Unidos, que hoje é o mercado mais seguro. Ou no Vietnã, que tem aí empresas que estão evoluindo lá no Vietnã, que é a futura China. Ou no México, ou na China, a China não está nem valendo a pena botar dinheiro lá. Mas enfim, bota qualquer outro lugar mesmo no Brasil. O que está acontecendo nesse momento? O Brasil, ele está tendo bons investimentos, bons, não é o ideal. Por quê? Com essa guerra na Ucrânia, da Rússia, a Rússia, todos os investimentos que antes estavam lá na Rússia, vieram, de certa forma, não todos, mas parte deles o Brasil absorveu. Então, não quero falar isso de uma forma muito rude, mas a guerra beneficiou o Brasil, porque a Rússia tem sofrido muitas sanções, a gente acabou recebendo muito dinheiro, parte desse dinheiro que estava sendo investido na Rússia, veio para cá para o Brasil. Mas enfim, entrando o dólar, mais investimento, o dólar da gente, a cotação do dólar cai. É mais ou menos isso, falando de uma forma muito simplificada, tá gente? Os especialistas podem até ficar com o cabelo arrupiado do fufu, mas eu estou falando de uma forma muito palatável, para quem não entende. Aí, o que acontece se os Estados Unidos falam assim, vamos aumentar a taxa de juros? Ah, outro detalhe, a nossa taxa de juros está 13,75% ao ano. Quando a taxa de juros está lá em cima de um país, que é no caso nosso, vale mais a pena investir o dinheiro. Por isso que eu digo para vocês, não compra a moto, rebanho de desgraça, aplica o dinheiro, guarda o dinheiro, deixa aplicado, junta o dinheiro, rebanho de miséria, ao invés de comprar a moto sem ter dinheiro. Por quê? Porque o cara que está com o dinheiro aplicado, ele rende, ele recebe mais rendimento, dividendo. Então, quanto maior a taxa de juros, mais vale a pena guardar o dinheiro, aplicar o dinheiro. Tá bom? E aí, isso beneficia a investidores, que a taxa de juros mais alta, os rendimentos são maiores. O que acontece quando os Estados Unidos aumentam a taxa de juros? É a mesma coisa. Então, o cabra que está aplicando dinheiro aqui no Brasil, ganhando nos dividendos, aplicando em empresas aqui no Brasil, na Bolsa, tal. Ele fala assim, pô, qual é o mercado mais seguro do mundo? É o norte-americano. E os caras subiram a taxa de juros, eu vou botar meu dinheiro lá. Vai render mais lá. E aí, eles vão botar o dinheiro lá. Então, tira a reserva de dólar daqui do Brasil, sai dinheiro, sai dólar daqui do Brasil. Vai embora, vai para lá para os Estados Unidos. O que acontece? O dólar sobe. O que acontece? A moto sobe. E o pãozinho sobe. Aquele cafezinho sobe. Tudo vai subir. Se o Brasil não tiver alguma atitude. Qual seria a atitude, de acordo com o Banco Central agora? Aumentar a taxa de juros. Para conter a inflação. E aí, quem tem dinheiro aplicado, vai render mais dinheiro ainda. E aí, é um... É um... É muito complexo. Eu não tenho formação, nem capacidade para poder explicar como é que pode ser feito para minimizar. Existem outras formas de você... Alguns países lidam de outras formas para poder equilibrar a inflação. O nosso país, ele faz isso aumentando a taxa de juros. Eu não sou especialista para poder aprofundar nesse assunto. Mas é isso, basicamente. Então, quando os Estados Unidos, eles declararem agora aumento da taxa de juros, pode ter certeza que vai ter um impacto aqui no dólar e no preço dos veículos. principalmente nas nossas motocicletas. Vai aumentar não somente o preço de moto, preço de peças, tudo. Tudo que é dolarizado vai aumentar o preço. Tá? Basicamente é isso. Um beijo, Samuel. Um beijo, um beijo, um beijo.